E chegou muita coisa bacana em Cristal Boêmia. Aliás, Zé Ninguém é o revendedor oficial, o único revendedor oficial de toda a linha em Cristais Boêmia. Da Baixada Santista você vai ter as linhas Royal Boêmia para gin. Olha que bacana, que é o conjunto. São duas taças com 620 ml, com menor preço, sempre R$ 49,00. As taças para gin, conjunto de taças para gin em Cristal Boêmia, com um ligo de titânio, os copos todos para uísque, os copos mais sofisticados da Boêmia, perfeito, fino, mas resistente, mas com uma qualidade, você toma água, muda completamente o sabor da água. Então R$ 99,00, não precisava os 6 copos. Se quiser os copos coloridos, estão terminando, hein? Coloridos, cada um com uma cor em Cristal Boêmia, também R$ 99,00, as taças são vários tamanhos, vários modelos, toda a linha completíssima. Ah, você quer dizer decanter? Nós temos vários modelos de decanter, você vai encontrar aqui na Design Girl, tanto a linha tradicional, quanto os modelos também, olha que bacana, espelhados, estão muito bonitos, estão vários modelos de decanter, aliás, toda a linha para vinho também, todas as linhas. Você quer os presentes para vinho, olha que bacana, aqui tem as caixas, olha que legal, com saca-rolha, os acessórios, termômetro, completíssimo, acessórios, e é uma caixa de xadrez com as peças de xadrez também. Você vai ter um presente bem diferenciado, bem bacana, tem outros conjuntos de saca-rolhas e acessórios, aqui R$ 39,00, um centavo na caixa de presente. Ele é saca-rolhas que você imaginar, você quer aqueles automáticos, olha que legal, e esse é aquele que recarrega com cabo USB, não tem pilha, é bateria USB, você vai recarregando, não tem que ficar trocando pilha, você vai encontrar em aço inox, e aqui também, se você quiser a pilha, nós temos também o modelo a pilha. Se você quiser o saca-rolha, são vários modelos, as linhas tradicionais, até os modelos. Esse aqui é um que eu gosto bastante, porque é aquele saca-rolha que não estraga a rolha. Você abre o vinho com toda a facilidade, um saca-rolha bem interessante, R$ 39,90. Olha, uma hora do dia aqui é fantasma, a hora do banho, a gente vai se enxugar, é a melhor coisa que tem, uma toalha de qualidade. E nós temos simplesmente a melhor toalha que eu já usei na minha vida, é uma delícia. É, você se enxuga com ela, Air Cotton, Budmeyer, 100% algodão, as bainhas que fantásticas você vai ter. Usa menos produtos químicos para fabricar e também para lavar, então você tem muito mais eficiência, muito mais macia, muito mais, uma revolução, tem uma toalha de 100% algodão, pré-lavada, pré-encolhida, como toda a linha Budmeyer, você vai encontrar toda a linha Air Cotton. Aqui na Design, aliás, linha Budmeyer, com muita coisa bacana, você vai ter todas as toalhas, linha Iume, linha Exportação Budmeyer, também você encontra, aliás, que chega de toalha aqui na Design, ela chega a muita quantidade, termina muito rápido, pelos modelos, pelo preço que nós temos, que é realmente o melhor aqui da Baixada Santista. Também tapetinhos, olha que legal, aqueles com antiderrapante, mas muito macios, são vários modelos, chegou de tapete para a gente, para banheiro, essa linha toda, tem muita peça gostosa e muito agradável aqui na Design Gallery. O que tem de modelo, de forma aqui na Design Gallery, inclusive as assadeiras também, aquelas assadeiras com grelha, fazer realmente um assado, colocar no forno, um antiaderente claro, aprovadíssimo pelo Inmetro, as alças também com extrema qualidade, olha a resistência, robustez, dessa linha, R$ 99,90, assadeira com grelha, você tem aqui na Design Gallery, aliás, toda uma linha, para bolo, olha que legal, você vai ter todas as linhas que soltam o fundo, isso aqui é muito bacana, tem vários tamanhos, tem conjuntos também com três peças, 24, 26 e 28 centímetros, as três peças das assadeiras que soltam, das formas que soltam o fundo, R$ 69,90, mas tem uns avulsos também, você pode comprar avulso, toda uma linha, aliás, linha para bolo, olha que bacana, das linhas em silicone, se você quiser as linhas com granulado, olha que legal, em silicone, tem toda uma linha, aqui é com granulado na cor chocolate, nós temos também, tem muita peça bacana, aliás, toda a linha é confeitaria, as assadeiras, olha que legal, são vários modelos, o que é importante você ver sempre, é aqui o Inmetro, o Inmetro testa e avalia o antiaderente, o antiaderente é bom, é muito bom, como é que é, classificação A do Inmetro, são vários tamanhos, vários modelos, as melhores assadeiras, aliás, muita gente ganhando dinheiro, hoje fazendo bolo, fazendo pão, fazendo muffin, tem muita, vou mostrar mais linhas para vocês também, toda uma linha completíssima, pessoal ganhando dinheiro, fazendo muita coisa bacana, e também, claro, as panelas, panelas, se imaginar, você vai encontrar aqui na Design Gallery, são várias linhas, linha Jomaf, completíssima, marca portuguesa, de Guimarães, em Portugal, com extrema qualidade, toda a linha Jomaf, as linhas, as chaleiras, olha que bacana, chaleira que você imaginar, você encontra, aquela classe de bico fino, nós temos, tem as tradicionais, nós temos também, fervedor, chega de fervedor, termina muito rápido, menor preço, classificação A do Inmetro, isso é importante, antiaderente cerâmico, uma qualidade incrível, claro, olha aqui, o metro, classificação A do Inmetro, menor preço, R$ 69,90, eu quero conjunto de panelas, tem, tem, vários modelos, olha que bacana, também com antiaderente, classificação A do Inmetro, aqui vem a panela média, panela grande, panela menor, fervedor grande, frigideira, o jogo completo, com as cinco peças, 10 parcelas de R$ 39,01, tem azul, tem a rosa, tem a vermelha, tem a cinza também, aliás, a cinza termina muito rápido, a rosa também é campeã, aí eu quero uma panela mais sofisticada ainda, por que ela é mais sofisticada ainda? Porque ela tem esse fundo em aço inox magnético, para todo tipo de fogão, inclusive fogão à indução, os cabos são soft touch, mas nessa textura da madeira, que é muito agradável, nós temos esses conjuntos de panelas também, com fundo, são tamanho maior ainda, tamanho bem maior, das panelas, aqui é um conjunto todo, 10 parcelas de R$ 69,90, ah, eu quero a linha Cooper, Cooper é muito bacana, que além de ela ir para todo tipo de fogão, inclusive fogão à indução, tem a chapa defletora aqui embaixo, ela vai ao forno também, forno a gás, forno elétrico, não vai ao forno micro-ondas, é claro, porque o cabo é em aço inox, claro, tem que tomar um cuidado quando for pegar no forno, mas pode levar ao forno para gratinar também, aliás, toda uma linha completíssima, fundis, panelas de pressão, tem muita coisa bacana, essa parte de acessórios, de panelas, você vai encontrar muita variedade e muito modelo novo aqui na Design Gallery. Deixa eu te mostrar uma das garrafas térmicas mais sofisticadas que tem, linha Tramontina exata, na cor do ano de 2021, esse tom está na moda, muito na moda, um litro e aqui ampola de vidro Tramontina, olha que bacana, pode ser usado como bule, mas garrafa térmica de extrema qualidade, Tramontina, tanto frio quanto quente, você pode utilizar, durabilidade é incrível, sabe quantas vão fazer? Cor do ano, hein? Lançamento, linha exata Tramontina, garrafa térmica com um litro, R$ 69,90, mas corre, porque termina muito rápido, aliás, as melhores marcas de garrafas térmicas, você vai ter a linha do Shark, linha Tubarão, que é bem bacana, as linhas de Ratan sintético também, as linhas, essa linha está muito legal, você vai ter toda uma linha, olha que bacana, qualidade, que você vai ter os cabos, também com esse tom mais amadeirado, uma peça bem elegante, aí as linhas Retro, olha que bacana, tem várias cores, branca, preta, azul, olha que linda a linha Retro, tem toda uma linha Retro, garrafas térmicas também, as cafeteiras italianas, são vários tamanhos, vários modelos, as prensas francesas também, fazer o café na prensa francesa, é muito bacana, com menor preço também, xícaras, são várias linhas, as canecas, olha que bacana, as xicrinhas, R$ 69,90, metalizada, conjunto com R$ 6,00, toda a linha para você, ah, eu quero a linha mais tradicional, eu quero aquela linha com coador em tecido, você tem, tem, R$ 19,90, fazer cafezinho tradicional no coador em tecido, olha que bacana, uma peça muito bacana, tem as linhas de coadores em aço inox, olha que lindo, isso aqui é muito bacana, você faz na xícara, faz na garrafa térmica, faz direto, porta cápsula, são vários modelos, olha que bacana, com gavetinho, para colocar as cápsulas, a linha é mais retrô, tem outros modelos também, eu falei das garrafas térmicas, tem vários modelos, aqui a garotada adora essa linha do coelhinho, olha que bacana, uma linha 300ml, extrema durabilidade de tempo, é muito bacana, qualidade R$ 69,00, você não pode imaginar de garrafa, ah, não vou nem mostrar essa aqui, isso aqui chega, termina muito rápido, porque é vidro, vidro, boro, silicato, parede dupla, olha que bacana, garrafinha em parede dupla, ou seja, vai manter temperatura muito tempo, é fantástica essa linha, aliás, você imaginar de copinho, garrafa, são várias linhas, ah, linho infantil, deixa eu te mostrar isso aqui do leãozinho, olha que legal, os pratinhos do leãozinho, aqui é fibra de bambu, os copinhos, inclusive, vem os talheres também, juntos completos, na caixinha de presente, são muitas linhas aqui na Design Gallery. Clever Cutter, chegou mais, aquela mistura de tesoura e tábua, é muito bacana essa linha, você corta tudo com muito mais facilidade, você vai encontrar aqui na Design Gallery, Clever Cutter, com as cores novas, inclusive, rosa chegou, azul claro, tem vários modelos novos, várias cores novas, de Clever Cutter pra você, que é muito prático, as linhas todas de porta-temperos, deixa eu mostrar aqui, olha, isso aqui é muito legal, vidro, boro, silicato, pedação em silicone, e aqui é bambu, olha que peça bacana, quiser os maiores, olha que legal isso aqui, tem que sentir, porque ele vai mudando, você vai sentindo ele fechando e deixando o tamanho certo, do porta-temperos, pode ser usado como saleiro, como pra colocar orégano, também vidro, boro, silicato, com regulagem, aliás, toda a linha, galeteiro são vários modelos, linha toda pra moedor de pimenta ou sal, são vários modelos, olha que bacana, lindo, pros dois, sal e pimenta, aqui também se você quiser, muito legal, tem as linhas elétricas também, as linhas automáticas, linha pra ovo são vários modelos, linha de porta-temperos, são vários, olha que bacana, com as canequinhas, com suporte, os temperos giratórios também, são várias cores, vários modelos, as linhas, deixa eu mostrar umas peças que eu gosto bastante, que as vezes a pessoa fala, mas tem isso, tem, pra abrir ostras, por exemplo, tem que ter a faquinha assim, não é qualquer faca, senão você pode se machucar, inclusive, tem o formato certo, tem a faca certa, R$19,00, pra abrir ostra, pra tirar a escama de peixe, nós temos as linhas também, também R$19,00, muita coisa pra peixe, a gente tem várias linhas de acessórios pra peixe, inclusive, o pegador de peixe, o filé de peixe é mais delicado que a carne comum, pra você virar na frigideira, quando você for fazer, quando você pegar e servir também, são lindas as peças, são muitos pegadores de peixe, essa linha também, o pessoal gosta bastante, que são aquelas linhas, pra você separar o caldo, ah, o feijão, quero separar o caldo, é muito prática, essa linha também, dos grãos de feijão, você vai ter R$9,90, aliás, a parte de utensílios é muito completa, são muitas linhas, selador de alimentos, também chegou mais pra gente, saca rolha, são muitos modelos, inclusive as tampas também, olha, pra você colocar as rolhas, parece muito bacana, R$19,00, sabonete em aço inox, chegou mais pra gente, se tira o cheiro das mãos, tira o cheiro de cloro, é muito prática, essa linha dura, pra sempre R$12,00, com a base também, as linhas, olha que legal, pra você ter aqui os medidores, ajustável, pra você saber qual quantidade, você está colocando de cada item, olha que peça bacana, medidor R$19,90, aqui, isso aqui é um campeão de vendas, as linhas dos fuês, aliás, esse fuê, é um dos melhores fuês que tem, bate perfeitamente tudo, e tem aqui, essa parte raspadora, é como se fosse uma espátula e fuê, olha que peça bacana, você encontra aqui na Design Gallery, também, os melhores fuês, as melhores espátulas, e o campeão de vendas, chegou mais pra gente, o cake bowl, aliás, vejam quanto custa por aí, eu vim em alguns lugares, aliás, mais de R$100,00, aqui R$39,00, a gente ganha dinheiro fazendo cake bowl, só aqueles bolinhos pra fazer no palitinho, você pega a massa, coloca mel, é uma delícia, é uma tendência, você faz as bolinhas todas, coloca no palitinho, fica lindo nas festas, pega o bolo no palitinho, então fica muito legal, e tem os formatos, então essa tesoura, que vai fazer no foro, além do redondo, que você pode fazer, com toda facilidade, você faz até com a colher de sorvete, você tem os formatos, eu quero fazer com o formato, de coração, de estrela, de flor, R$39,90, o cake bowl, você vai encontrar, e o cake tester também, pra você ver se o bolo, tá no ponto certo, você tirar do forno, tem o cake tester, aqui na Design Gallery, isso aqui é a melhor panela, tramontina em aço inox, nós temos, mas se você quiser também, o conjunto, vem com a tampa pra panela, se você usar uma panela tradicional, com pra fundir, nós temos também, com todos os garfinhos, olha que legal, você faz o fundir, tem os garfinhos pra fundir, tem a base, se você quiser, com o antiaderente, nós temos também, o fundir, e a panela, você usa como panela, e usa como fundir também, uma peça múltipla, que é bem bacana, aqui 10 parcelas, R$19,90, com antiaderente cerâmico, vem os garfinhos, vem completo, e aqui, é um richô, pode usar como fundir também, tramontina, 4.3 litros, mas você usa como richô, se ela serve uma sopa, se ela quiser servir, olha que bacana, aqui vem, inclusive, essa linha da concha, pra separação dos grãos, do líquido, e tem esse apoio, pra você colocar, aqui na base, olha que peça bacana, linha tramontina, completíssima, linha de fundir e richô, aqui na Design Gallery, e a maior variedade, em potes, você vai encontrar, aqui na Design, linhas mais diferentes, quiser aquelas linhas também, pra você colocar os grãos, colocar toda a linha, ração pra cachorro, feijão, arroz, o que você quiser colocar, é muito bacana, parte de R$39,00, o de um litro, o de um litro e meio, R$49,90, e a linha completíssima, ou de potes, você encontra aqui na Design Gallery, e estamos gravando aqui, na Marechal Del Doro, número 98, coração do Gonzaga, muitas vagas, para você, e também na Zé Vê do Sodré, número 3, próxima Conselheiro Nébias, e também você pode ver, esse vídeo, os dias anteriores, no YouTube, pode colocar vitrine, Design Gallery, no nosso site, completíssimo, dgpresentes.com.br, com mais de 1.500 itens, novidade todos os dias para você, Design Gallery. Música 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 Música